Música Nosso muito boa noite, é você telespectador da TV Câmara. Olha, o Direto ao Ponto de hoje tem por finalidade nós debatermos a questão do desenvolvimento do comércio varejista. Por isso nós vamos dividir esse programa em duas etapas. Num primeiro momento vamos falar sobre a questão da inadimplência, como que esse fator está afetando as pessoas aqui no município de Ireixim e já num segundo momento, no segundo bloco estaremos falando sobre a questão do checklist para o comércio varejista. Por isso são convidados do Direto ao Ponto de hoje a diretor do Procon, Eliane Tasca, também o empresário representante do CDL, SPC e Cinde Lojas, Mário Zanardo, e o executivo do Cinde Lojas Alto Uruguai, Valdecir Rio. Eu começo pelo empresário Mário Zanardo para falar um pouquinho em linhas gerais essa questão da inadimplência. Boa noite, Mário. Boa noite, boa noite telespectadores. A CDL, SPC, Cinde Lojas, Prefeitura Municipal de Ireixim, estão lançando uma campanha para que haja uma regulamentação sobre a inadimplência. Nós sabemos que em nossa cidade, como também em todo o Brasil, a inadimplência está bastante expressiva. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai colocar para os nossos empresários a facilidade de poder negociar as dívidas que os clientes têm com as empresas. O procedimento será muito fácil e muito prático. O cliente irá até a loja onde está inadimplente e vai negociar juntamente com o empresário para que possa ser feita uma nova renegociação. Essa renegociação fará com que o inadimplente possa ativar novamente o seu crediário. Mas é evidente que existem algumas regras para isso. É necessário que haja um bom senso entre a empresa e também o cliente. Quer dizer, vai ser negociado, obviamente, vai ser dado um prazo para o pagamento dessa dívida. Exatamente. Como também a redução do juro. Veja bem, hoje o juro, ele começa a acumular de tal maneira que se torna uma bola de neve. Então, para que isso não aconteça, a empresa, juntamente com o seu cliente, fará uma renegociação a fim de que possa ser assentado o valor. Isto fará com que o cliente, que é o devedor, possa sim reabilitar o seu crédito perante as outras empresas, enfim, todos os departamentos. Esteja com o seu CPF limpo. E também a grande vantagem que terá de poder reduzir os juros, de repente renegociar prazos e também uma coisa que vai facilitar a ele a possibilidade de poder avançar e sair desse mau estado que a pessoa se sente por estar inadimplente. Veja bem, por exemplo, se uma pessoa vem lá da Bahia pra Erechim e vai comprar no comércio eritinense, ele terá seu CPF negativo. Então, o SPC é um segmento do Brasil. Ele é todo integrado. É integrado totalmente. Então, isso vai facilitar essa negociação. Um caso que também vai proporcionar pra empresa, que de repente buscará esse... A empresa labra com a mão um pouco de receita, mas por outro lado ela acaba recuperando um recurso que provavelmente não entraria, né? Isso, exatamente. Poderia estar perdido. Ou correr com outros procedimentos jurídicos que afetaria muito o custo dessa questão jurídica. E também seria importante para o cliente, como eu falei anteriormente, há uma regra para que isso possa correr tranquilamente. Por exemplo? Assim, eu faço a negociação numa empresa. Há um momento que eu fiz a negociação e eu tenho que cumprir. Se eu deixar de pagar a primeira, a segunda, a prestação, automaticamente o devedor, o inadimplente, volta a ser inadimplente perante o SPC. Quer dizer, não adianta negociar em dez vezes, pagar duas e esquecer o restante. Exatamente, exatamente, é isso aí. Porque se eu, de repente, renegociar essa dívida com o meu cliente e tirar o nome dele do SPC, ele tem que cumprir as determinações, né? Para que possamos realmente ser um pacto fiel. Para que isso se realize, tem que ter normas, né? Então, ele pagou a primeira, a segunda, não pagou a terceira, automaticamente ela vai voltar ao SPC e aí fica muito mais difícil a renegociação. Perdeu a credibilidade, né? Exatamente. Agora, a diretora do PROCON, Eliane Tasca, esse problema da inadimplência está afetando também a questão imobiliária? Boa noite. Boa noite, com certeza. Nós temos levantamento junto ao Departamento de Habitação da Secretaria de Obras do município, de que em torno de 30 a 40% das pessoas que fazem o cadastro para adquirir, seja terreno, seja apartamento, casa, enfim, estão inadimplentes. E é um critério essencial para hoje conseguir um financiamento que tenha, então, como diz muito bem o nosso colega, o nome em condições. O CPF liberado para fazer o financiamento... Acho que esse é o primeiro quesito, né? Exatamente, nos bancos. Então, nós, em função dessa preocupação, procuramos nos unir aqui com o Clube de Diretores, com o CIN de Lojas, que também já tinham esse problema, né, da inadimplência, que acredito até que não seja o grande volume de problemas relacionados ao comércio de Erechim e região, mas sim, como nós comentávamos, com as grandes empresas, né, as transacionais como telecomunicações, como energia, a questão gravíssima que nós temos da utilização do cartão de crédito em demasia, que tem um juro altíssimo e é juro contratado, né, Então, é difícil da gente poder negociar a baixa desse juro, inclusive hoje na própria justiça há resistência com relação à diminuição de juros por ser ele contratado. Então, em função dessas questões, todas nós nos juntamos, nos aliamos, para que possamos, então, juntos, nesta campanha de recuperação, deixar as pessoas à vontade e o poder público, ele tem essa preocupação. Na medida em que a família está endividada, está com dificuldade, não consegue emprego, tem exavenças, entra em depressão, tem violência, tem o álcool, enfim, é um problema social o superendividamento. E nós já temos, desde o início deste mandato, essa preocupação, realmente, em solucionar os problemas, né, e nada melhor do que nos unirmos em comunidade, como estamos fazendo. Eu falava sobre as questões aí, especificamente sobre cartões de crédito, telefonia, vocês no PROCON têm linhas específicas para negociação com esses segmentos? Então, acreditamos, assim, que a grande vantagem que nós temos com relação às demais entidades e até às próprias empresas, é que nós possuímos um canal de comunicação direto com assessoria jurídica, o atendimento especializado ao PROCON dessas grandes empresas, seja banco, telefonia, energia, grandes redes de loja também que nós temos estabelecidas na nossa cidade, praticamente todas elas têm um contato específico. E agora, em função dessa nossa parceria, nós temos no PROCON também o acesso ao SPC Serasa. Então, nós podemos consultar a situação da pessoa, imediatamente propor a negociação, receber o primeiro boleto da entrada e negociar também a retirada imediata do cadastro negativo. Então, é um procedimento que pode ser feito todo ele por dentro do PROCON, né, com a segurança jurídica e com essa imagem que o PROCON tem no Brasil hoje, né, de bom negociador, enfim, de mediador dessas questões. Agora, Mário, com relação ao início dessa campanha, já iniciou ou vai iniciar, como é que vocês pretendem dar o start desse processo? Exatamente. Ela será iniciada a partir da semana que vem, a partir do dia 12. 12 de fevereiro. E vai até o dia 30 de março. E aí, as pessoas têm que procurar os estabelecimentos? Exatamente. A pessoa que está ainda com a inadimplência, ela tem que se dirigir à loja, enfim, aonde ela tem essa dívida, para que ela possa realmente fazer uma negociação tranquilo. Vai ser divulgado isso amplamente, acredito que já está iniciando uma campanha? Sim. Já iniciamos essa campanha, foi a partir de terça-feira, né, que foi dia 7, que foi iniciada essa campanha, e ela terá todo esse tempo de oportunidade, né, de uma boa negociação para esse segmento. Como é que está se dando, eu gostaria que você, como é que está se dando esse trabalho do PROCON, como é que ele está colaborando com essa iniciativa? É, como eu disse antes, com as lojas que tem, os proprietários, enfim, os gerentes que moram aqui, nós não temos muito problema com o nosso comércio local, regional. Nós temos problemas maiores com os demais. Então, o que é possível se resolver na loja, se resolve na loja. O que não é possível, vai ao PROCON para fazer a conciliação. Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando. O que acontece de muitas pessoas que têm toda a documentação, por exemplo, para concorrer a um terreno, para passar por um sorteio, chega na hora de entregar a documentação, quando vai ver, está com o nome no Serasa, no SPC, e não sabe porque deixou na casa que morava uma conta de luz no seu nome, e a pessoa que entrou morar não pagou, ou porque cancelou um celular, e aí veio uma conta a mais que imaginou que não precisasse pagar. Enfim, situações mais adversas. Então, assim, a consulta ao CPF, ela é possível de ser feita, e deve ser feita por toda a população, justamente para evitar que na hora que precisa o crédito, tenha que passar ou pelo constrangimento, ou então pela negativa, que chega a ser pelos prazos estabelecidos hoje pelas agências bancárias que fazem os financiamentos, especialmente de habitação, que o prazo não seja suficiente para fazer o acerto e livrar o CPF, e efetivando, assim, então o empréstimo. Então, a nossa intenção nessa campanha é dizer para as pessoas que consultem, e graças a essa nossa parceria, hoje nós temos no PROCON acesso também a esse serviço, que está à disposição da população. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos com o Valdecir Rio, executivo de CIN de Lojas Alto Uruguai, para falar sobre o checklist do comércio varejista, aí mais uma inovação aí do nosso comércio varejista. Rápido intervalo, já voltamos com mais Direto ao Ponto aqui na TV Câmara. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa. É a saúde mais perto de você. Estamos de volta com o nosso programa Direto ao Ponto. O nosso assunto hoje é o comércio varejista. No primeiro momento, aqui no programa Direto ao Ponto, nós estamos abordando a questão da inadimplência. De que forma isso está impactando aqui, em especial, o setor imobiliário aqui no município de Erechim? Nesse momento, agora vamos falar com o Valdecir Rio, ele que é executivo do CIN de Lojas Alto Uruguai, para que possa explicar o checklist do comércio varejista. Boa noite, Rio. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite. Muito obrigado. Checklist. Na realidade, o sindicato, o CIN de Lojas, Erechim, antigamente, e a partir de 2010, agora o CIN de Lojas Alto Uruguai, já tem dentro do seu planejamento estratégico várias ações em defesa dos interesses dos empresários e, principalmente, no desenvolvimento do comércio local. Uma delas que nós falávamos aqui, no primeiro bloco, é exatamente essa campanha. Isso, onde envolve todo o empresário, a defesa do consumidor, o conselho e o CDL. Já o checklist, nós queremos o quê? Nós queremos, vamos dizer assim, oportunizar o empresário, que ele faça uma autoavaliação da sua empresa, do seu comércio, como é que está funcionando. Como é que se baseia o checklist? Nós temos 12 a 13 pontos que a gente vai, vamos dizer assim, a convite do empresário, a gente disponibiliza o formulário, a gente vai até a empresa e faz uma entrevista com ele. Na realidade, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, dentro de cada quesito, clientes, questão de ética, questão de atendimento... É um raio-x da empresa. É um raio-x. Todos aqueles tópicos que ele precisa para atender o cliente no dia a dia, para se relacionar com o seu fornecedor, para receber a sua mercadoria, se relacionar internamente com os seus colaboradores e, principalmente, com o cliente, todos esses tópicos são analisados. Cada tópico, depois, tem uma percentual dentro de uma grade, que a gente faz uma análise posterior. Percentual de relevância, né? Isso. O que é prioridade? Atendimento ao cliente ou comunicação ao cliente? Então, a gente faz esta análise de cada tópico, elabora posteriormente um relatório e convida o empresário, então, para saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Já iniciaram esse processo? Na realidade, nós fizemos uma entrevista-teste, até para gerar esse primeiro relatório piloto. E agora nós estamos, então, provavelmente, a partir do mês de fevereiro ou março, então, abrindo para todos os associados do CIN de lojas, que tenham interesse em receber essa visita. A gente fará esse agendamento e, posteriormente, a visita à empresa. Qual que é o objetivo de vocês num período de médio prazo, por exemplo? Na realidade, nós gostaríamos de que o empresário visse a sua realidade, as suas necessidades e, no grande grupo, então, dos empresários locais, encaminhar quais são as necessidades. Há necessidades de vendas. Então, vamos encaminhar esse grupo de empresários para que façam treinamento dos seus colaboradores. O problema é que nós temos um pequeno detalhe na questão da gestão da empresa. Então, vamos encaminhá-los para a questão que eles fortaleçam a gestão da sua empresa. Através de SEBRAE, SENAC, SESI, nós temos aí várias oportunidades, vários, vamos dizer assim, parceiros, que são capazes de nos assessorar nessa capacitação. Como é que está repercutindo isso no meio do comércio variável? Vamos dizer assim, ainda não foi totalmente divulgada a campanha, mas já está tendo o retorno dos empresários ligando, pedindo como funciona direitinho para já começar os agendamentos dessa primeira visita. Para quem está nos assistindo e é empresário, de que forma ele deve proceder? A princípio, vamos dizer assim, entrar em contato com o Sindicato de Lojas Alto Uruguai, através do telefone 3321 3720, e solicitar um agendamento para visita do checklist. Certo. Automaticamente nós vamos ver a nossa disponibilidade, preferencialmente a gente sempre pede que o empresário agende no turno da manhã, porque é um horário mais calmo, não tem talvez tantos vendedores, não tem talvez tantos clientes na loja, e o tempo dessa entrevista, no máximo, de 60 a 90 minutos de entrevista, depende muito do empresário. Após isso, quanto tempo vocês conseguem emitir o relatório? 24, 48 horas. Então, é um processo rápido. É rápido, vamos dizer assim, é uma questão que é pontual, o empresário vai responder sim ou não, até porque o agendamento não vai entrar lá para fazer uma consultoria, e sim uma análise de como é que está a gestão da empresa. Acho que isso é importante ficar claro, não é uma consultoria. Não é uma consultoria. Isso é uma análise, em parceria com o empresário, que ele vai nos apresentar o quê? Qual a sua realidade? Então, são informações técnicas que ele tem da gestão da empresa, que nós vamos pontuar e dar o parecer. Porque muitas vezes o empresário pode dizer assim, ah, eu estou bem, mas tem alguns pontos que ele pode melhorar ainda dentro da loja. E como eu lhe disse antes, são 13 quesitos que a gente analisa. Dentre os 13 quesitos, dá então de 5 a 10 perguntas cada quesito. Cada quesito. Então, ele tem uma gama de informações muito grande, que ele pode, em cima disso, gerar depois o quê? As suas necessidades emergenciais, necessidades de médio prazo, e as suas necessidades de longo prazo. Sr. Mário Zanardo, o senhor como empresário, como é que avalia essa? Acho que é uma grande oportunidade, porque, normalmente, a empresa, o empresário, não tem tempo de ver esses detalhes que ocorrem dentro da empresa. Por causa de que você está acostumado, todo dia, a ver sempre a mesma coisa. Certo. Quando nós temos a informação de pessoas especializadas que vão fazer essa análise, vão nos abrir os olhos, vão nos abrir portas, para que tenham uma visão melhor. Por exemplo, como é que está o meu atendimento? Como estou atendendo o meu cliente? Puxa vida. Só uma pessoa que vem nos diz, olha, o problema é este. A iluminação da loja, enfim, tudo aquilo que envolve o atendimento ao cliente. Muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Muitos detalhes. A limpeza, a cordialidade que deve ter o funcionário para com o cliente, a participação, principalmente assim, de tentar ver a necessidade do cliente. Porque hoje, o cliente, ele espera isso. De todos os lojistas, de todos os segmentos, comércios, indústria, que ele possa chegar em uma loja e dizer, eu quero isso. Mas a pessoa, aquela que está atendendo, ele precisa buscar aquilo que, além disso que ele pede, que ele possa ser atendido. Entende? Então, é bem amplo isso. Muito amplo. E vai trazer, sem dúvida nenhuma, um resultado maravilhoso. Me lembrando agora, na fala do colega, de uma questão importantíssima, que é a informação adequada no momento da venda. Porque nós temos dezenas de pessoas que chegam e dizem, mas eu recebi uma conta aqui de um determinado banco, mas eu nunca fiz empréstimo nesse banco. Então, não. Onde é que você comprou? Ah, eu comprei em tal loja. Bem, então, hoje, quem financia, quem fez o financiamento da sua compra não foi a loja, como acontecia antigamente. Foi o banco. Foi a instituição financeira. Então, essas informações acerca do cartão de crédito, de como utilizar, ela tem que ser muito, tem que ser dada no momento da venda, com muito cuidado também, porque tem gerado isso alguns constrangimentos para as pessoas, né? E alguma dificuldade de compreensão. E aí, não pode cair no descrédito, né? Enfim, do empresário, por um problema desses, que é a mera falta de informação. Para nós, que vivemos isso no cotidiano, passa tranquilo. Mas, para uma pessoa que está indo numa loja, ela precisa saber que ela está sendo financiada por um banco e que a relação é completamente diferente. E, às vezes, essa falta de informação acaba gerando um processo de inadimplência, um processo de negativação do cadastro, né? Enfim, todo um transtorno que a gente já ilustrava do primeiro bloco. E entra bem no que ele disse, né? Desse acolhimento que tem que ter o consumidor, o cliente, na hora que chega no estabelecimento. Rio, mais alguma informação que seria importante nós passarmos? Além do checklist, que é um produto, vamos dizer assim, que está sendo lançado esse ano, sim, de lojas, nós já temos, desde o ano passado, o comércio eletrônico, que também, através de uma parceria com as empresas da cidade, a gente oferece ao empresário para que ele tenha tanto o comércio eletrônico, botar a sua empresa, vamos dizer assim, virtual, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, tanto para comércio como para, simplesmente, a sua página virtual, que daí seria somente a apresentação da empresa. como o sindicato negocia com a base de todos os associados, o custo é bem reduzido. Então, vamos dizer assim, para quem quiser também iniciar esse processo de migrar também do comércio fixo para o comércio virtual, nós temos todas as ferramentas de apoio, toda essa, não digo assim assessoria, mas toda essa estrutura de informação que a gente possa repassar para que o empresário realmente possa iniciar um trabalho e daqui a pouquinho ir aprimorando e ampliando o seu comércio. Porque, na realidade, hoje nós temos uma limitação de horário, né? Claro. Na empresa virtual, a sua empresa está 24 horas por dia vendendo, a sua loja está na vitrine de qualquer rede social. E aí, claro, é uma mudança um pouquinho de cultura do empresário que ele deixa de atender uma pessoa física e passa a atender, talvez, um cliente virtual. Mas é uma oportunidade de crescimento que nós temos para o nosso comércio, né? Muito bem. Quero agradecer, então, ao Mário Zanardo, empresário e representante de CDL, a SPC, Cindy Lourdes. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Estar aqui conosco falando sobre esse importante assunto. A Eliane Tasca, diretor do Procon, obrigado por ser presente aqui com a gente. E também, ao Mão Desir Rio, executivo de Cindy Lourdes, Alto Covai. Obrigado. Muito obrigado. Por estar com a gente. Direto ao Ponto de hoje, tratou sobre a questão do comércio varejista. Num primeiro momento, tratamos sobre a questão da inadimplência e como essa inadimplência está afetando a questão do mercado imobiliário. Já no segundo momento, nós tratamos de algumas ferramentas como checklist, como o comércio eletrônico, uma tendência que, há alguns anos, começou a fazer parte das nossas vidas e aí está em plena atividade. Hoje nós ficamos por aqui. e não se esqueça que nossa programação é de segunda a sexta-feira a partir das 21 horas. Mas você que quer saber um pouco mais sobre o Poder Legislativo, sobre o município de Erechim e sobre a TV Câmara, acesse o nosso site www.câmeraerechim.rs.gov.br lá na seção de vídeos você vai encontrar todos os nossos programas. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.